E uma cadela Poodle de 12 anos foi o bem mais precioso levado por bandidos que furtaram uma casa. Uma tatuagem no braço de um dos ladrões é uma das principais pistas para que a polícia possa encontrá-los. Os três assaltantes estouraram o portão da garagem e as fechaduras de duas portas com uma chave de fenda. Lá dentro, se dividiram para separar o que seria furtado. Um deles tira da parede o televisor. Nesse trecho da gravação é possível ver os rostos dos bandidos. Em outro momento, a tatuagem que um deles tem no braço esquerdo com o nome de Kailaine. Toda a ação aconteceu quando o Rogério saiu de casa para buscar a esposa no trabalho. Foi coisa de 20 minutos. 20 minutos aconteceu tudo na imagem. E quando eu adentrei na minha casa, eu acabei percebendo que muitos outros bens já estavam sendo separados para ser levados novamente. Os criminosos também levaram um computador, um videogame, joias e roupas. Mas nada disso. A família sente tanta falta. O que eles querem de volta é a Paulinha. Paulinha é a cachorrinha de estimação que também foi levada pelos assaltantes. Ela tem 12 anos. Foi adotada pelo Rogério. Com a idade avançada, já não enxerga de um olho. Para facilitar a identificação, ele dá uma dica. Ela teve a retirada do ovário e ficou uma cicatriz bem marcante na barriguinha dela. Então, caso aí, às vezes, para ter alguma marca nela, alguma coisa, é isso daí diferenciar ela dos outros cachorros. Quer começar 2018 com a Paulinha em casa? Se Deus quiser, com a ajuda de todos, a gente vai conseguir. Se Deus quiser, com a ajuda de todos, a gente vai conseguir.